Salve rapaziada, tranquilidade com vocês, um forte abraço aí pra já no canal Atirando o botão, atirando o botão, trazendo mais um vídeo pra vocês aí, jogando em Berlim Jogando com Macs aí, vamos ver se vai dar essa ideia aí Olha o perfil dele aí Aqui tá melhor pra edilisa Por foda tá essa preta aí, tá um pouco difícil Ainda bom ver o que nós arrumamos Aqui tá melhor pra edilisa Uma praia, limpa ponta calor Ai, não tem praia ali em todo estado Ah, meu Deus do céu Lá em Manaus vai ter um caparadinho, vai ter um verão de novo. Vamos pegar essa preta aí. Ainda vai fazer uma dupla nela. Oi, mano. Um pouquinho de nada, mano. É brincadeira, deve ter raiva, velho. Peguei a partida, velho. Isso é louco. Estou soltada. Não olha aqui. É, mas agora também é bem, tá certo? Ai, ai, amém. Hum. Fechando o meu cazaquinho. Tudo bem, que frio, não é? Não quero. Eu não consigo imaginar o Rio de Janeiro com o frio. Que zica, mano. Ih, se ele jogar um pouco... Nossa, o que que ele fez, velho? Ele tem como matar lá embaixo, eu acho. Ele também, eu já acho? Nossa, aí não vai não, pô. Vai matando a tua boca lá de baixo. Quase. Eu vou se pegar lá no meio, né? Pronto. Cabelinha bonitinha aí, né? Se inscreve aí, comenta aí, mano. Como você quer que eu faço um vídeo aí, que eu vou ficar interagindo com vocês aí. Falou, é mais. Pode pegar, ó. Tá.